Você já parou para pensar em um dos segredos mais incríveis do mundo das aves? Se você tem galinhas ou já se interessou por criação, com certeza já se perguntou por quanto tempo o sêmen do galo dura dentro da galinha? E talvez mais importante, como a galinha consegue armazenar esse sêmen para continuar botando ovos férteis por tanto tempo? E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é a Sida, eu sou zootecnista e também criadora de galinhas. Aqui já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana tem vídeos novos com super dicas para criadores. E no vídeo de hoje vamos mergulhar na ciência fascinante por trás da reprodução das aves. Como desvendar o processo de acasalamento e entender como as galinhas possuem um verdadeiro banco de sêmen interno. Uma adaptação evolutiva surpreendente que garante a continuidade da espécie. Prepare-se para descobrir a resposta para essas perguntas e muito mais. Fica ligado que o vídeo de hoje está cheio de informações que vão mudar a sua forma de ver a criação de galinhas. Eu vou tentar explicar para vocês como acontece o cruzamento, onde fica armazenado o sêmen dentro da galinha e por quanto tempo esse sêmen permanece fertilizando os ovos dentro da galinha. O acasalamento acontece quando o galo sobe na galinha e as cloacas se encontram. Nesse momento, o galo injeta na galinha o seu sêmen. E para armazenar esse sêmen, as galinhas possuem em seu ouviduto pequenas estruturas próprias para armazenar esse sêmen. Essas pequenas estruturas se chamam túbulos e são elas que vão armazenar os espermatozoides contidos no sêmen. É uma estrutura tão pequena que é praticamente invisível a olho nu. Para você ter uma ideia, uma galinha possui em torno de 5 mil túbulos. Bem, isso tudo só vai acontecer se a galinha gostar do galo. Isso mesmo. Se ela não gostar, ela pode esguichar o sêmen para evitar a eclosão da sua prole. Esta é uma boa informação. Se você tem uma galinha que não produz ovos férteis, um dos motivos pode ser que ela não goste do galo. Então, observe a sua galinha logo após o galo cruzá-la. Se ela não gostar dele, ela vai esguichar o sêmen do galo para fora. Se a galinha aceitou o galo, o seu esperma vai ser armazenado nos túbulos. Veja nessa imagem, obtida através de microscopia eletrônica, um túbulo cheio de esperma. Notem a presença dos espermatozoides. Assim que a galinha acaba de botar um ovo, o seu organismo libera um hormônio chamado progesterona. E é essa progesterona que dá o sinal para que os espermatozoides saiam do túbulo e sigam em direção ao novo ovo que vai ser formado. E logo depois de botar o ovo, o organismo da galinha precisa de 5 horas para começar a formar um novo ovo. E é esse tempo, 5 horas, que o espermatozoide tem para sair do túbulo e chegar no ovo que vai ser formado. Somente o espermatozoide mais forte, mais esperto, subindo pelo oviduto, vai atingir o novo ovo que está sendo formado. Se eu colocar uma franga que nunca esteve com um galo, vai ser a primeira vez que o galo vai cruzá-la. Quanto tempo leva para o ovo sair galado? Bem, vamos supor que o galo cruzou a franga agora. Um óvulo, quando entra no infundíbulo, lá em cima, ele leva 25 horas para sair lá na cloaca em forma de ovo. Então, galo acabou de cruzar a franga e o óvulo acabou de entrar no infundíbulo, esse ovo não vai ser galado. Lembre-se, o espermatozoide precisa de 5 horas para chegar lá em cima na entrada do infundíbulo. O ovo posto no dia seguinte corre o risco de não estar fértil. A probabilidade é muito grande. Porém, um ovo posto no terceiro dia, definitivamente ele vai estar fértil. E uma boa forma de se confirmar essa fertilidade é quebrando alguns ovos e observando a gema. Procure na gema do ovo por essas pequenas estruturas redondas, pequenininhas. Essa pequena estrutura se chama blastodermo. E é o sinal de que o ovo foi fecundado. É essa pequena mancha que vai virar um pintinho. Se você não encontrar o blastodermo na gema, é sinal de que o ovo não está galado. E se você encontrar uma mancha de sangue vermelha e brilhante na gema ou na clara, isso não quer dizer que o ovo está fértil. Essa mancha é sinal de uma pequena ruptura de vaso sanguíneo que se rompeu enquanto a galinha estava produzindo o ovo. Se essa mancha estiver na gema do ovo, isso significa que a ruptura desse vaso ocorreu no ovário da galinha. E se a mancha estiver na clara, é sinal de que a ruptura ocorreu no oviduto. Geralmente, essas manchas são causadas quando a galinha passa por um momento de estresse. E não há problema algum em comer esse ovo. A quantidade de tempo durante o qual a galinha continuará a botar ovos férteis do galo anterior vai depender da quantidade de esperma que preenche os túbulos, que são capazes de armazenar sêmen de vários acasalamentos e vários galos. Galinhas altamente produtivas geralmente permanecem férteis por mais tempo do que galinhas que põem ovos em um ritmo mais lento. Para garantir que os ovos férteis sejam do acasalamento desejado da galinha com o novo galo, simplesmente coloque a galinha e o galo juntos e espere por três semanas, 21 dias, antes de coletar os ovos para a incubação. Isso corresponde a três semanas. Então, só a partir de 21 dias para as galinhas é que você vai ter a certeza de que todos os filhos são do novo reprodutor. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir! E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.